A gente quer ser feliz, mulher quer ter o seu espaço. Olá, você está assistindo o Espaço Feminino? Eu sou Márcia Costa, pastor Ronaldo Lucena, para a gente hoje estar aqui com você e por você em um movimento de oração e também de leitura da palavra, meditação da palavra do nosso pai. É uma grande bênção ter a sua companhia abrindo a semana nesse Espaço Feminino quando a gente vai continuar o crescimento da nossa fé, que é o tema do programa, pastor. Que bom tê-la aqui, obrigada por vir sempre nas segundas. Estamos juntos aqui, né? Para a gente estar orando juntos. Perseverando e crescendo. Que bom, né? Desenvolvendo, né? Crescendo, né? Isso. Lembrar que aquilo que o Senhor Deus nos dá pode ser desenvolvido, né? Exatamente. Nós temos alguns pedidos de oração, os telefones para os pedidos de oração já estão no vídeo aí para você estar acompanhando e ligando. Daniela Azevedo já está lá no 2112-6300, não é isso? Isso. A Daniela tem registrado aí os seus pedidos de oração e no 2112-6300 também é a central de semeadores, não é isso? Isso. A Cris está lá, daqui a pouco vou ajudar também. Estamos à disposição para receber a sua ligação, o seu pedido de oração, né? Com essa fé em Jesus. Isso. De que ele vai operar, não é verdade? Nós já temos alguns pedidos, né, pastor? Sim, mas eu queria enfatizar aqui, né? O Maurício, que está em coma há quatro meses, uma pessoa pediu oração por ele, né? Uma pessoa anônima da família. O Luciano da Silva, que também está pedindo oração pela sua saúde, né? Uma enfermidade aí que é as horas da medicina da não tem cura. A de Lamar também. A Isabel, certo? E aqui a Ana Paula pedindo por sua irmã, a Cláudia Dias, né? A Ana Paula pedindo pela Cláudia Dias, que está desenganada pela medicina. E esses são alguns dos pedidos de oração. Quero dizer que nós temos continuado orando por você, temos orado por você, temos dado continuidade por esse movimento de oração, orando com você e por você. Eu quero que a Carla, que está acompanhando, a Carla está lá nos Estados Unidos, inclusive quero enfatizar que pela internet você consegue assistir no horário ao vivo, três e meia hora de Brasília, em qualquer lugar que você estiver, www.boasnovas.tv é o endereço para você estar assistindo via internet. E na reapresentação às seis da manhã, se você está acompanhando pelo horário da reapresentação às seis da manhã, não precisa ficar preocupado, porque você pode continuar fazendo as suas ligações. Aí está o endereço. Divulgue www.boasnovas.tv Então, o telefone 2112, pastor, 6200, continua no portal, não é isso? Isso, o 6300. Pode ligar mesmo, porque de repente, a gente não consiga lhe atender ao vivo aqui agora, você vai cair no portal a ligação, você deixa seu nome, seu telefone, o nome da sua cidade, seu pedido de oração, tá bom? Depois a gente acessa o sistema e vamos poder estar intercedendo por você também. Então, em qualquer horário que você quiser, 2112-6300 é o telefone que você pode ligar. E nós vamos agora já começar esse momento de oração. Eu quero que você se prepare, porque no próximo bloco nós vamos abrir a palavra, meditar na palavra do nosso pai hoje. A nossa reflexão é sobre o amor de Deus. Eu tenho absoluta certeza que essa palavra vai edificar o seu coração, vai fortalecer você, porque o amor de Deus é a única resposta. Você procura uma resposta? O amor de Deus é a única resposta. Talvez você esteja agora procurando uma resposta para a solução do seu casamento, da reconciliação do seu casamento, uma reconciliação familiar. Talvez você esteja agora querendo uma resposta sobre alguma situação de saúde. Pode ser que você esteja à procura de alguma resposta para alguma situação emocional, algum dilema da sua vida. Então, nós vamos na Bíblia constatar, ver que a única resposta está no amor de Deus por você. Eu convido você a estar com a gente, viu? Já, já, depois do intervalo, para a gente meditar nessa palavra. E pastor, no momento em que a palavra de Deus é falada, essa mensagem, ela cura, ela esclarece, ela traz direção, ela traz liberdade. Essa palavra, ela tem um efeito poderoso, porque não é a nossa palavra, é a palavra do Pai. Então, no momento de oração acontecem milagres, acontecem. Mas na hora da palavra, também os milagres continuam acontecendo, é isso? Porque ela gera fé, né? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, naquele momento ali, a palavra de Deus está cumprindo um propósito, né? Como a Bíblia diz lá em Isaías, né? O Senhor envia a palavra, assim como a chuva rega a terra, né? E produz o fruto, a palavra tem um efeito nas nossas vidas, né? Isso é benção. Você que está fazendo aniversário hoje e está com a gente, felicidades. O presente, o seu presente, está aí no vídeo, é um versículo da palavra do nosso Pai. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele te amou primeiro. 1 João, capítulo 4, versículo 10, felicidades. Ó, nós vamos então começar esse movimento de oração a partir desse momento. Eu convido você agora a estar em oração. Comece agora, no exercício da sua fé, a acreditar que Deus é aquele que vai superar todas as suas expectativas. Pastor Ronaldo, qual é a inspiração que Deus, nesse momento, lhe dá de oração? Vamos orar. Amém. Pai amado, eterno Deus, em nome de Jesus, Senhor. Como, Pai querido, Tu tocaste na vida, Senhor, daquela mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos lutava contra uma enfermidade, havia perdido todos os seus recursos, tentando ali, buscando os médicos, na medicina. Aqui, Pai amado, há tantos pedidos de oração, pessoas que estão com enfermidades há tempos já, nos hospitais, nos médicos, Senhor. Ó, Deus querido, e não tem encontrado essa solução, Pai amado, nos meios naturais, Senhor. Precisam da Tua intervenção, do Teu agir agora, do Teu toque, Senhor. Ó, Deus amado, em nome de Jesus, dá a força, o ânimo, Senhor, para essas pessoas agora, Senhor amado, que estão nos assistindo, Senhor, possam tocar em Ti, ó Pai amado, na certeza de que o Teu poder vai alcançá-las. A Tua graça poderosa, Senhor. E se não há força, ó Pai amado, nessas vidas, Pai querido, nós nos unimos com aquelas que estão pedindo oração por elas, ó Pai, para que, ó Deus querido, a Tua graça venha operar, venha agir, Senhor. A Tua palavra, venha visitá-las agora, onde elas estão, Senhor, repreendendo, Senhor, toda essa malignidade, todas essas enfermidades do mal, Senhor, porque nada procede de Ti, Tu és bom, Tu és Deus, Tu és maravilhoso. Então, o mal não pertence a Ti, não procede de Ti, Senhor. Por isso, é no Teu nome que nós repreendemos, Pai, e ordenamos a cura sobre essas vidas. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Coloque a sua fé em ação. A fé, não essa oração, a fé não em um objeto, não em uma pessoa. Coloque a sua fé em Jesus. Não é porque essa oração está sendo feita que você vai ser curado, não. É por Cristo, é por Jesus que a sua fé vai fazer um grande efeito nessa enfermidade, nessa situação que você está vivendo. Coloque a sua fé em Jesus nesse momento. Eu quero te convidar para daqui a pouquinho estar com a gente. Nós vamos abrir a palavra e refletir sobre o amor de Deus, sendo a única resposta. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.